Tô vendo um gato aqui. Sabe assim, daquele jeito que eu gosto? Nossa, meu, um gato de verdade. Meu Deus. Isso, bem peludinho. Que olhar maravilhoso, olha. Nossa, amiga, lindo, lindo. Meu número. Que gato, meu Deus. O que foi? Você tá de palhaçada, né? Peraí, amiga, tem uma doida aqui querendo falar comigo. Doida é você, você tá secando o meu namorado aqui. Eu sei que é o seu namorado. Tá, olhando pra ele. Só que você sabe o que eu tô falando que ele é um gato? É sensacional, bem bolada, bem bolada. Não, o gato que eu tô falando é aquele ali, minha amiga. Você tá doida, você tá doida. Olha aqui o gato, tô falando que é bonito. Eu gosto de animal, não gosto de cisar. Pelo amor de Deus, homem feio, do caramba. E mais uma vítima, mais uma vítima. Nossa, amiga, eu tô aqui na praça, tem um gato aqui. Um gato. Sabe assim, do jeito que eu gosto, assim? Fortinho. Espera só um minutinho. O que foi? Tô falando com a minha amiga aqui, não é com você não, desculpa. Sabe assim, clarinho, do jeito que eu gosto? Espera aí só um minutinho. Tem uma louca aqui, espera aí só um minutinho. Tem uma louca? O que que foi? Gato, você acha que gato é só o seu namorado, né? Meu amor, você acha que gato é só o seu namorado? Olha, 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 olha. Olha o gato ali que eu tô falando. Você pensa que não vai ter menústia olhando pra ele? Aqui, o gato aqui, ó. Você tá doida? Você acha que gato só é seu namorado? Sai fora, tá doida? Que coisa, mãe, vinda? Como chama seu gatinho? Então, amiga, mudando de assunto. Nossa, amiga, tem um gato aqui na praça. Meu Deus. Nossa. Do jeito que eu gosto, amiga, assim, sabe? Bem bolada, bem bolada. Um gato. Você tá falando do seu namorado? Eu? Seu namorado? Você tá louca, eu tô falando com a minha amiga. Senta aí, amiga. Você tá doida? Calma, eu tô falando aqui no telefone. Mas é um gato, amiga. Do jeito que eu gosto mesmo. Amiga, você tá louca. Senta aí, meu. Você tá falando. Amiga, tem um maluco aqui na praça? Porque eu tô olhando o gato aqui, ó. Olha o gato aqui, ó. É, eu preciso que eu treinar. Amiga, você tá louca? Olha pro seu namorado. Você acha que eu tô olhando pro seu gato aí? Pelo amor de Deus. Namorado feio aqui, ó. Olha que coisa mais linda.